Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 178 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de matemática da prova do Enem de uma forma rápida e simples. Com certeza, através do método, você vai perder o pânico, você vai perder o medo da matemática do Enem. Então, família, sem lero-lero, sem queri-queri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, ó, olho na tela. Questão 178 da prova amarela do Enem 2020. Simbora! Vamos lá! Primeiro passo, primeira parada, aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o probleminha está pedindo. Vamos lá! Simbora! Tá aí! O azulejo designa peça de cerâmica. Então, aqui é um blá-blá-blá. Essa primeira parte aqui, ó, já vou tirar, que ela não vai adiantar de nada. Agora, vamos lá! Agora começa a brincadeira, ó. Azulejos no formato de octógomos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos, para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. triângulo retângulo isósceles, triângulo equilátero e quadrado. Não é isso? Aí, vamos lá! Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato... Aí, vamos lá! Qual é a jogada aqui, família? Ele está falando dos espaços em branco. Tem um aqui que está muito claro para a gente, ó, que é esse carinha aqui, ó, é um quadrado. Essa figura plana aqui, com certeza, é um quadrado. Ficou muito claro para a gente que ele utilizou ali o quadrado. Sim ou não? Então, com certeza, o número 3 está na parada. O número 3 está na parada. Agora, a gente tem que saber, né, se ele levou, se ele vai comprar um triângulo retângulo isósceles ou se ele vai levar um triângulo equilátero. Vamos lá! visão geométrica da coisa. Triângulo retângulo isósceles, né? Ele tem um ângulo de 90 graus, né? Ele tem um ângulo de 90 graus e tem dois lados iguais. Essa é a ideia do triângulo retângulo isósceles. E o triângulo equilátero ele tem três ângulos iguais e três lados iguais, ó. Cada ângulozinho desse aqui, ó, vale 60 graus, ó. e ele também possui três lados iguais. Agora, vamos ver se ele vai comprar o triângulo retângulo isósceles ou se ele vai levar o triângulo equilátero. É o 1 ou o 2. Cara, ficou muito claro para a gente, pelo formato, que ele vai levar o triângulo retângulo isósceles. Aqui no cantinho e aqui também, nesse espaçozinho aqui, são triângulos retângulos né? Isósceles. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo isósceles? Não vou nem pintar, vou botar aqui o ângulo de 90 para você entender. porque aqui é um retângulo, o painel é retangular. Então, o retângulo, ele tem quatro ângulos iguais a 90 graus. Então, naqueles cantinhos ali, o ângulo, com certeza, é de 90 graus. Então, esses triângulos aqui, ó, são triângulos retângulos isósceles. Com certeza, né? Agora, o do meio, como é que eu vou provar para você que o do meio também é um triângulo retângulo isósceles, tá? Pela questão angular, ó, o ângulo interno de um octógono, tá? Cada ângulo interno de um octógono vale 135 graus. Tá? Vale 135 graus. Cada ângulozinho interno. Então, para fechar uma volta, tem que dar 360, não é isso? Então, 135 mais 135 vai dar 270. Para 360, está faltando 90. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, aí eu provo para você que tanto esse do canto quanto esse aqui mais centralizado são triângulos retângulos isósceles. Legal? Então, ele vai levar o 3 e o 1. Ah, Marquinhos, como é que você sabe esse ângulozinho aqui, ó? Tem que aplicar essa fórmula do ângulo interno. Ângulo interno para você encontrar o ângulo interno de polígonos regulares é só você aplicar essa fórmula aqui, ó. 180 que multiplica N menos 2 sobre N, tá? Onde N é o número de lados do polígono. Tá? Então, se você colocar aqui no lugar do N o 8 você vai achar 135 graus. Legal? Então, tá aí. com certeza ele vai comprar o 1 e o 3, né? Para ter o preenchimento devido ele vai ter que comprar o 1 e o 3. Olhando aqui gabarito letra D letra D de deu certo, Marcão. Eu entendi essa parada aí. Legal? Finalizamos aqui a correção da questão 178 né? Muito obrigado aí pela sua participação mas não vai embora porque você já sabe uma hora eu te convenço né? Eu vou te convencer uma hora com certeza eu vou te convencer né? Por quê? Tá aqui, ó. Tá aqui a oportunidade pra você virar essa história com a matemática. Agora, não adianta você na última semana da prova querer alguma coisa, né? Aí não adianta chorar porque, cara o tempo não para casuza quanto mais tempo passar é pior. Tá? E esse curso tá com dois bônus além de toda a matéria ele tá com dois bônus e tá com um desconto de 77%. Tá? Então, dá uma olhadinha o link tá aqui na descrição agora Marcão eu quero falar com alguém então tá aqui, ó 021-9702-99443 é só você falar com o Júnior e mandar uma mensagem eu quero ENEM ele prontamente vai te atender e vai esclarecer aí todas as suas dúvidas legal? Então não perde tempo porque matemática não tem milagre não existe milagre não existe trabalho e vamos juntos nessa beleza? insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família abraço e não desista tchau 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 Obrigado.